Olá, bem-vindos ao Praia em Casa. Hoje, aqui na minha casa, eu vou fazer uma receita que eu adoro muito, 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 que é espaguete ao vôngoli. Olá, bem-vindos ao Praia em Casa. Hoje, aqui na minha casa, eu vou fazer uma receita que eu adoro muito, 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 que é espaguete ao vôngoli. Eu sei que vôngoli fresco, mas isso não é fácil de achar, mas pode a gente fazer com aquele vôngoli que já vem fora da casquinha, não fica igual, mas ok, dá pra fazer. Bora aprender? 1,5 kg de vôngoli na casca, se ele for fora da casca pode ser meio quilo. Sal a gosto. Uns 5 dentes de alhos picados. Uma cebola picadinha. Meia xícara de salsinha picada. Uma taça de vinho branco. Azeite a gosto. E espaguete meio quilo. Olha só, a primeira coisa que eu vou colocar é azeite, generosamente aqui, numa panela. E vou colocar a cebola pra cantar. E vai levar a cantar aqui uns 5 minutinhos. Já tá começando a fervir, olha só. Um fio de azeite. Sal. O espaguete, acho que a gente depende de quantas pessoas vão comer. Eu vou fazer metade do pacote, deixei com bastante vôngoli, mas vocês podem fazer um pacote inteiro, como eu falei na receita. Olha só, a cebola já tá, olha só. A cebola já tá, olha só. Para ela de cantar. Pronto. Eu vou colocar na panela, olha só. O vôngoli já bem lavado. Onde eu acho vôngoli assim em casca? Aqui em São Paulo, você acha no mercado municipal, você acha no mercado de pinheiros, na coxaria Nossa Senhora de Fátima. Eu vou colocar no interior, não sei, tem que pedir nas feixarias, senão eu já falei. Não tem aquele vôngoli sem casca, que acha mais fácil congeladinho. Quando começa a ferver, a hora que me dá uma água que o vôngoli vai soltando. Nessa hora, eu coloco o meu vinho e deixo o vôngoli molhar e tampo. Ele vai soltar todo o caldo do vôngoli. Maravilhoso! Com o tempo, leva para cozinhar o vôngoli até as conchas abrirem. Quanto mais fresco for o seu vôngoli, mais demora eles para abrir e mais gostoso é o caldo. Ah, eu não vou ter vôngoli fresco. Pega o teu vôngoli, semola picadinha com azeite, joga o vôngoli fora da casca, refoga ele com azeite, para ele ficar bem gostoso. Combinado? Olha só, tá perfeito, ó. Todas as conchinhas já abriram e eu vou desligar o meu fogo. Agora, olha só, o macarrão tá cozido, eu vou escorrer ele para preparar o nosso espaguete. Macarrão escorrido, bora colocar azeite, sem moderação, na panela, o nosso alho. Não deixe o alho queimar, só lhe soltar o perfume dele e vou colocar aqui agora o nosso espaguete. misturar. Olha só, e agora sabe o que eu vou fazer? Eu vou virar ele dentro da minha panela com o vôngoli. Olha só. Agora eu vou misturar no espaguete, já tá todo saboroso, no meu caldo de vôngoli com a panela. Você tem duas opções, ou você pode tirar toda a casquinha do vôngoli e misturar o espaguete, ou fazer que nem eu fiz. bem como fazem os italianos. Se o seu vôngoli não tiver, as casquinhas já sabem, né? Você vai ter feito aquele refogado de azeite com vôngoli, alho, bem gostoso. E aí você vai misturar tudo. Eu gosto de deixar ele agora numa fervidinha aqui ó, de minutinho, para todos os sabores pegarem. e eu finalizo com a minha salsinha. E vocês acreditam que já tá pronto? Hummm, delícia! Espaguete ao vôngoli, diretamente do Claro em Casa para a sua casa. E aí E aí E aí